A Bíblia 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 Bí Amém. 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 A Prisca é quando muito forte do ninho. Quando um dia e o Prisca tinha um grande, eles estavam em mente, queiam queia, eles falam que eles estão todas as luzes, eles estão em sangue, os corpos do que estão aqui. Então eles estão em casa, eles estão em casa? Nós também nos sentem em sangue, nos sangue, nós estão em sangue, eles estão em sangue, O que é isso? Então, aquele nome sobre como Qupral de Rishi. Ele precisa de Rishi 14 ou 34 anos. À agora vem do nome que ele ou qualificamos, não significa que ele não deixamos. Dei que o nome dele é o Rishi. Por favor, desde que não vou lhe esta como essa. Então, assim, lhe disse. Lhe disse que Cristo esta hoje em casa para o meu carro comenta. Então, Cristo nasam para o carro comenta. o meu filho da vida tudo isso você queira por isso eu vou falar por isso eu vou falar por isso eu vou falar no nem tempo isso eu vou falar sobre o mesmo cristo eu vou falar eu vou falar aqui vamos me assim eu te gaste mas como é você me eu 10, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18. Eu falei, quem pode levar? Quem que levar? Eu falei que a minha é a minha é a minha conta sobre as coisas. Eu disse, ela porque você leste? Eu disse, ela, ela, que você acaba? Ele disse, ela meia, ela meia. Ele disse, olha, eu quero fazer isso. E ter um grande curto e aí a nossa escolha. Ele disse, ai, meu pai, eu tenho um coração que eu não fale, ele disse, qual você fazia? Ele disse, ai, meu pai, meu pai, eu disse, mas eu tenho um coração, que eu tenho um coração? Ele disse, meu pai, isso é o mesmo? Eu disse, meu pai, meu pai, E aí para que o próximo ano não 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 o 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